E aí, mano, dá pra me ajudar, seu nome é? Pô, melhor pô, mano, tô vindo de chamar ele. Caralho, fala isso, olha quem mandou mensagem, ele morre mais, morre mais. Véi, mano, sobe, sobe. E aí, tropinho? Luzão, Luzão, com a oportunidade? Qual é a boa, qual é a boa? Pô, elas já estão lá na piscina já, mano, vamos avançar, qual vai ser? Ah, aquele pique, esquece. Então, é isso então. Baby, eu te pego às seis, vamos sair por aí. Eu quero tanto você, preciso te sentir. Então me diz, qual vai ser? Você pode me escolher, contigo eu quero me envolver. Baby, eu te pego às seis, vamos sair por aí. Eu quero tanto você, preciso te sentir. Então me diz, qual vai ser? Você pode me escolher, contigo eu quero me envolver. Te sentir colar no meu corpo, já faz o tempo cê não percebeu. Que eu te quero, mina, me alucina, cê não dá por baixo, em cima só a minha blusa que eu. Parco minha boca com batom, princesinho, você é um bombom. Tá chapada de tropical, eu também não quero ficar sã. Cama sutra, ela pede muito mais de mim. Enquanto me chupa, parece que nunca vai ter fim. Oh, eu te quero assim. É que ela gosta muito da pegada de um pretinho. Cama sutra, ela pede muito mais de mim. Enquanto me chupa, parece que nunca vai ter fim. Oh, eu te quero assim. É que ela gosta muito da pegada de um pretinho. Hoje toma com a alusão, te chamei pra curtir o piscinão. Pode escolher o hotel, em copa cê sabe que é show do milhão. Quer beber aquele whisky na laje, eu hoje tô fica à vontade. Aperteu baseado, Deus é perfeito, cê só vai embora mais tarde. Se você tem a lua e o céu, se deixar o fácil no papel. De dia, de noite, de noite, de dia, eu só quero provar do seu mel. Diferente das outras, tá sempre chamando a atenção. Ela curte o baile, chama, eu gosto de curtir o baile do mohão. Olha a menina, essa feca, complicada, mas muito marreda. No final de semana, pega uma toque, não dá uma lesão na favela. Você gosta de correr perigo, é por isso que fica comigo. Berenzinho falou, cê tá comigo, então tá tudo bem. Camaçutra, ela perde muito mais de mim. Enquanto me chupa, parece que nunca vai ter fim. Uh, eu te quero assim, é que ela gosta muito da pegada de um pretinho. Camaçutra, ela perde muito mais de mim. Enquanto me chupa, parece que nunca vai ter fim. Uh, eu te quero assim, é que ela gosta muito da pegada de um pretinho. Uh, eu te quero assim. Uh, eu te quero assim. Uh, eu te quero assim. Uh.